Que Falta Um Xodó Mas Como Eu Não Tenho Ninguém Eu Levo A Vida Assim Tão Só Eu Só Quero Um Amor Que Acabe O Meu Sofrer Um Xodó Pra Mim Do Meu Jeito Assim Que Alegre O Meu Viver Que Falta Eu Sinto De Um Bem Que Falta Me Faz Um Xodó Mas Como Eu Não Tenho Ninguém Eu Levo A Vida Assim Tão Só Eu Só Quero Um Amor Que Acabe O Meu Sofrer Um Xodó Pra Mim Do Meu Jeito Assim Que Alegre O Meu Viver Que Alegre O Meu LeVE Alegre O Looks Legenda Adriana Zanotto